Pararara! Bom dia, bom dia, boa tarde! Já passamos de meio-dia! Desculpem a nossa falha, gente! Tivemos alguns minutos pra poder resolver um pequeno probleminha. Mas deu tudo certo! Quero mandar um abraço pro meu amigo Mauro! Obrigado, Mauro! Valeu! Já valei com ele, já valei com o Chapelein! Se é Chapelein! Abraço pro Chapelein! Vamos prestar atenção no jogo, vamos lá! Mauro Silva! Fábio Carilli! O Romerito vai! Cai, Romerito! Carlos Jacibento ganhou, Alan Prost! Falou que ia fazer isso e eu... Mas porra, Sampaio, você tá querendo rebaixar o cara? O cara é de motó, igualzinho! Mas, Sampaio, falando de trapalhão, sabe o que é o Zacarias? Rogério! Do City! Jovem! 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 Depois eu te mostro! É o Rogério, o zagueiro! O Brito Júnior vai sair, sai Brito Júnior, entra Dom Pedro II. Saiu Brito Júnior e entra Dom Pedro II. Vamos lá, vamos prestar atenção no jogo, galera! Vamos lá, gente! Ah, o tripé, depois eu ponho de volta! O intervalo eu trago tudo pra cá Cartão amarelo, hein? Fala, 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 pega pra minha garrafa já, meu irmão Romenigui Tá aí, Romenigui Tá aqui, ó, tu falou que ia fazer, hein? Vamos lá, vamos lá Eu tive que vir pra cá pra poder continuar nosso trabalho Pegou o goleiro Walter, olha o Walter aí Mauro, o goleiro Walter do Cuiabá Lançou o Cleo, Rui Patricio defendeu Vamos lá Ayrton Lucas, Fábio Carilli, pedimos desculpas aí pela demora Porque tivemos esse pequeno imprevisto no início do jogo Ficamos sem bateria, tivemos que vir para cá para a gente poder continuar nosso trabalho Vamos lá Olha o gol, Ayrton Lucas pegou mal Marcos do Chua, mandou mal Mandou mal Isolou Isolou Vamos para o break gente, daqui a pouco eu vou